Final do ano chegando e eu sei que todo mundo consome bastante romã, então bora aprender a abrir da melhor forma pra aproveitar 100%. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a tampinha, então pega uma faquinha pequena e retira com cuidado. Aí tá vendo essas ranhuras que tem na romã? Você vai com a mesma faca, com a pontinha dela, você vai seguindo até embaixo. Quando você terminar de fazer isso, você não acredita como é fácil abrir a romã, ela solta completamente, olha que coisa mais linda. Aí é só você retirar essa parte e aí pega uma tigela e vai soltando todas as romãs. Ela é perfeita pra fazer suco, colocar nas saladas, fazer aquela simpatia de final de ano. E você, consome romãs agora no final do ano? Comenta aqui embaixo e também fala se você sabia abrir ela.